O Michel já está pronto, ele vai entrar com o Bruno para falar da movimentação nas estradas. É isso, meu querido? Em Pontal, né, meu querido? Sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Olá, Tony, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta terça-feira. Já estamos vendo, né, Tony, pelas imagens aí, muitas pessoas deixando o litoral do estado, nós que estamos aqui no finalzinho da PR-407, na entrada da cidade de Pontal do Paraná, quase já ali cruzamento com a PR-412 e é por aqui, Tony, o maior gargalo do litoral durante a manhã desta terça-feira de todas essas pessoas que estão deixando aqui as praias da cidade de Pontal do Paraná. Aqui, Tony, à minha direita, são então os veranistas que estão saindo dos balneários. De Praia de Leste, né, entre Praia de Leste até Pontal do Sul. Então, todos esses motoristas estão deixando a região na manhã desta terça-feira. Já aqui, do lado direito, Tony, onde a gente vê toda essa parte aqui, Tony, é então de pessoas que estavam nos balneários com divisa a cidade de Matinhos. Eu vou até sair da frente aqui, Tony, para o Bruno poder mostrar um pouquinho para a gente como que está também a fila aqui no cruzamento com a PR-412 de muitas pessoas, inclusive, que saem ali de alguns balneários da cidade de Matinhos. A gente vai dando uma olhadinha nessas imagens, Tony, que prova realmente que o maior trânsito na saída das praias durante esta terça-feira acontece aqui na cidade de Pontal do Paraná. É importante falar também, Tony, que o Batalhão da Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, já publicou o balanço da Operação Réveillon nas rodovias estaduais do Paraná. Olha só, Tony, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a Polícia Militar do Paraná, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária, captou 6.949 imagens de veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Também foram feitos mais de 1.700 testes de etilômetro, que resultaram em 54 infrações de embriaguez ao volante e 14 prisões por embriaguez, 62% a mais do que na operação anterior de 2022-2023, quando aconteceu mais de 1.000, portanto. Foram lavradas mais de 3.100 autos de infração de trânsito durante a Operação Réveillon, um aumento de 57% em relação à virada anterior. Ainda de acordo com a Polícia Militar, 494 infrações foram registradas pela falta de uso de itens básicos, como cinto de segurança por passageiros e condutores, ou então a cadeirinha para crianças. Esse foi o balanço divulgado pela Polícia Militar do Paraná, o Batalhão Rodoviário, que cuida então das estradas estaduais aqui no litoral do estado. Por aqui, Tony, o trânsito continua intenso, inclusive, de acordo com informações de motoristas que estão saindo de outros balneários. Opa, nós tivemos aí um probleminha, é óbvio, e também pelo movimento, né, e muita gente aqui no litoral do Paraná. Só que o Michel passou a informação que a gente estava precisando. O movimento é intenso. Agora há pouco, eu também dei uma olhada em informações da BR-277, a região de Morritos, tem um congestionamento cerca de 10 quilômetros por lá, tem que ter paciência para poder voltar. É normal, né? Aí, em Praia de Leste, a gente está tendo investimentos. Por exemplo, começando aqui por Paranaguá, nós já tivemos um investimento há alguns anos com esse viaduto que foi levantado aqui na 407 e que ajuda, mas ele tem 3 quilômetros ali de pista dupla, depois ela volta a ser simples. Tivemos em Praia de Leste um investimento importante que também abre para duas pistas, pistas duplas, que desafogam um pouco e depois ela volta de novo. Na 412 é onde também já foi anunciado obras. Existem problemas até ambientais para que essas obras comecem a sair do papel. Brasil, mas o futuro, eu acho que a gente vai ter um melhor momento aí, principalmente para a Praia de Leste e tal. Eu vi uma imagem ali agora interessante, porque o que tem de gente na rodovia, mas o que tem de gente na areia também, quer dizer, é uma temporada, é o nosso momento aqui no litoral do Paraná, né, Michel? Exatamente, Tony. Todo esse gargalo é até comum já acontecer durante os dias após a virada do ano. A gente sabe que neste ano a virada aconteceu de domingo para segunda, então praticamente todos os turistas, todas as pessoas que vão trabalhar, já voltar ao trabalho no começo da semana, estão voltando então para casa agora. Muitos já deixaram o litoral do Paraná durante ontem à tarde, ontem à noite também, um trânsito bastante intenso foi registrado por aqui, nada diferente também da manhã desta terça-feira aqui em Pontal do Paraná. Tony, só para a gente ter uma noção até mesmo, com certeza, muitos motoristas estão nos assistindo agora, estão em casa ainda, estão ali buscando informações para entrarem nas estradas e voltarem para suas casas na capital do estado ou então em outras regiões do estado. É que esse trânsito aqui, Tony, ele acontece da PR-412 até chegar aqui na PR-407 e vai até mais ou menos o poço da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, que fica a cerca de dois quilômetros aqui do local onde nós estamos. Como você bem disse, após aqui essa obra que foi feita na chegada de Pontal do Paraná, mas um pouco para frente até a chegada à BR-277, por aqui é pista simples. Então, por isso até mesmo todo esse trânsito registrado no começo, então, da tarde desta terça-feira em Pontal do Paraná. De ali do poço da Polícia Rodoviária Estadual até a BR-277, pelo que a gente conseguiu acompanhar agora há pouco, Tony, o trânsito já flui, já fica bastante tranquilo por aqui. A dica de sempre, né, Tony, que os motoristas tenham principalmente paciência, porque está difícil de sair aqui de Pontal do Paraná durante essas primeiras horas desta terça-feira, Tony. Tá bom, meu querido. Bom trabalho aí para vocês. Daqui a pouco vocês voltam com mais informações.